Clodovil, você tem expectativas? Eu tenho. De quê? De melhores, por exemplo. A minha relação com você é muito melhor hoje em dia. Apesar de todos entrever os percalços. Por quê? Porque você cresceu e eu cresci. Porque eu escutei o que você falou, não só ouvi o que você disse. Escutar é distinto de ouvir, Marília. Esse crescimento que faz a gente virar alguma coisa. Então a expectativa que eu tenho é que a minha vida seja boa, mas que a dos outros sejam também.